MIMI 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 Não, 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 não. . . . . . . . . A qual é o barco? Mãe vai ficar com barco? A qual é o barco? Ela é fita com materials. É sério, é que são caos? Nós mudamos a farba, mas não. O que é a farby? Você se tirou? O que é isso? O que são as babas? Uma mãe systemica Por são? O um aula do salsinho Se diz em do que queropasar Sim, porque você melpa dela Vocês sabem o que você nos põe? Uma coisa a drums A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. No to namaluj. Não. Podemos mostrar para o poteco? O poteco? Maluja, não poteco, não poteco, não poteco. Mas não poteco, não poteco. Mas. A gente tem que ir embora. Não poteco. Próximo dia. A gente tem que ir embora. Mas. A gente tem que ir embora. A gente também. E a gente tem que ir embora. No? No a gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. Mas não tem que ir embora. E aí, se a gente perguntou sobre o chłopata que você gostou de um presente, que você gostou de um presente, que você gostou de um presente, você gostou de um presente. Acontece, não é? Não. Olha só, aqui você vai para você, uma folha aqui.